O programa Toca Viola já está no ar. Seja muito bem-vindo para você aí de casa que acompanha a programação. E a gente começa agradecendo todos os nossos parceiros. A Estância Campo Novo aqui em Votoporanga, a Amarelinha Presentes, o Paiol Mineiro e a Andréa Penh, arquiteta, que juntos colaboram na montagem desse cenário lindo para o programa Toca Viola. E hoje eu estou recebendo aqui Luan e Sabadim. Sejam muito bem-vindos. O prazer é nosso estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, né meninos? Mais uma, né? E de novo trazendo chuva, né? E de novo trazendo chuva. Pois é, nos encontramos há uns 4 ou 5 anos, por aí. Faz uns 2 e meio, mais ou menos. 2 e meio, você acha? Por aí, acho que faz uns 2 e meio. Uns 3. 3 no máximo. Agora não. Em fevereiro de 2020, a gente faz 2 anos do programa Toca Viola. E os meninos, olha só, gente, vieram quando ainda era no Notícias do Campo, né? Quando era um quadro no Notícias do Campo, e que foi o meu primeiro Toca Viola. O meu primeiro quadro. Olha só. É brincando. Verdade. E está até hoje, damos sorte, está indo bem. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham voltado, viu? Muito obrigada mesmo. A gente também está muito feliz. A gente agradece pelo convite aí. Os meninos são de Catanduva, né? É isso. Município de Ariranha. Município de Ariranha. Região de Catanduva, ali, São José do Rio Preto, daquele pedaço todo ali. Então, já estava errada, mas já está corrigida. É, não, mas está do lado. Mais 15 quilômetros. Está certo, então. Para começar, gente, vamos de música? Vamos, vamos sim. Nós vamos puxar uma moda agora, que é a música nossa com o Cléodibar. Musiquinha que rendeu para a gente muito esse ano. Bateu mais de um milhão e seiscentos mil no YouTube. Isso aí. Música boa demais. Muito bem, graças a Deus. Solta para nós. Vestir o seu zegão sorriso, o look preferido dela. E o seu reflexo no espelho, esconde o sofrimento dela. É tudo maquiagem, ela tem vaidade. Mais se uma lágrima escorre, oração não aceita retoque. Eu queria ser invisível pra estar com ela. Ser um lencinho de papel que enxuga o rosto dela. Ser um reflexo no espelho e te encarar frente a frente. Seu sorriso até que engana, seu olhar desmente. Eu queria ser invisível pra estar com ela. Ser um lencinho de papel que enxuga o rosto dela. Ser um reflexo no espelho e te encarar frente a frente. Sinto muito, mas infelizmente. Saudade é maquiagem permanente. Aê, moda. Moda boa. Com o Cléodibar. Isso aí, compartilha com o Cléodibar. Um grande amigo nosso aí. E como que foi, gente? Gravar com o Cléodibar, que hoje tá solo também, né? Um tempinho já que ele tá solo. Pra gente que tava assim no começo, é muito empolgante você gravar com um artista a nível nacional. Nunca tinha tido contato com esse pessoal. Foi um enorme prazer, né? Porque a gente é fã dele, né? Então, é um sonho realizado. O Rafael sempre ouvindo todas as músicas dele. E aí, um dia, participar com o Cléodibar foi demais pra nós. E tivemos uma produção muito boa também. O pessoal é a mesma equipe que produz hoje o Zé Neto Cristiano. Então, teve um pessoal bom por trás. É que deu um suporte bacana. Porque a gente do interior, assim, não tinha muita noção das coisas, né? A cidade nossa tem 8 mil habitantes, não tinha noção de nada. Eles deram um suporte bacana pra gente. Então, graças a Deus, 8 mil e 7. Que bacana. E a dupla, Luan e Sabadinho, tem quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos e um mês, acho. Fazendo esses dias. Faz mais ou menos isso aí que a gente conversou. Foi bem no comecinho. É que a gente é ruim de data. A gente sabe o tempo de dupla aqui, porque a gente pediu pra juro pra ele. A idade nossa, a gente é tão ruim de data. Eita. E esse sotaque de vocês é aqui do interior? É. Só que é bem interior, eu acho que deve ser, né? Porque é diferente. Não, lá tem que ter um dialeto próprio. Lá tem que estudar pra entrar lá. É uma questão mesmo, não é pra entender o que a gente fala. É muito D, T, né? Muito diferente. Sim, é diferente. É puxada. É o I, né? Mas o pessoal acha graça, não acha graça, não gosta, então... E tudo lugar que vai... Mas é assim mesmo. É a primeira pergunta que eles fazem. Da onde vocês são? Da onde vocês são? Eu lembro que vocês eram ali da região de Catanduva, mas eu não me lembrava do sotaque. É, mais ou menos. Mas é diferente. A duvida é que é brasileiro. É que é brasileiro, tem que duvida. E pra gente lembrar um pouquinho, conta pra gente como foi a formação da dupla Luan e Sabadinho, como vocês conheciam? Conta aí, mano. A gente cursava, na época, os dois tinham, cursava Educação Física. Só que o estudo nunca foi mesmo a cara nossa, né? Desde a época de escola sempre foi doer bagunceiro e não estudava nada. Ia pra jogar bola e na faculdade eu tomava o rumo do bar, né? Aí começou daqui de lá, numa festa ou outra, um dia... Eu não bebia, mas ele sempre foi doido, né? Ele encheu o pote, subiu no palco e eu fui pra tirar ele de cima do palco. Aí o povo falou, vocês subiram e agora vai ter que cantar. Falei, não, era um amigo nosso que tava cantando. Dois caras de pau? Não, não vai, né? Tá o microfone aí, né? Brinca aqui. Nessa brincadeira surgiu a dupla. Os caras falaram, você até que ficou bem os dois ali em cima ali. Vocês acham que continuar? Falei, pelo amor de Deus. Falei, é agora. Vamos fazer uma aula, pelo amor de Deus, pra nós não matar ninguém. Dor no ouvido, né? Com a aula de canto, fizer muito tempo a aula de canto, pra também não, né? Não sei se essa coisa... Não continuar na bagunça que a gente começou, né? Então, estudar, mas ficamos mais ou menos um ano e meio se preparando. Fizemos mais de um ano e tudo, pra aí as coisas começarem. Mas eles terminaram a faculdade? Levar mais a sério. Não, trancou os dois. Não chegamos. Pra não terminar. Não, trancou os dois. Pra viver da música. E tamo aí. Eu acompanho vocês. Passando fome, fala. Passando. Tamo aí. Eu acompanho vocês pelas redes sociais desde aquela época. E eu vejo que vocês estão trabalhando bastante também, né? Ah, tá indo bem. Então, é. Graças a Deus. Mas é tudo em cima desse negócio. A gente caruda, né? Corre atrás dos outros. A gente corre muito atrás também. Não cai do céu. Caiu do céu pra gente, não. Esse mundo artístico, ele anda muito complexo. Muita gente cantando. Pra você conseguir um espacinho no meio deles, a coisa é complicada, né? Tem que vir com um diferencial. E é o que a gente tá trabalhando em cima dessa música nova. A gente tentou colocar um diferencial que você pega vários estilos. Ela tem um pouquinho de um eletrônico, tem uma timba no refrão pra puxar um pouco do regra. Ela vê um sertanejo bem diferenciado. É uma música nova que vem aí, chama Dez Bocas, né? Isso. Semana que vem até tamo indo gravar. Vocês estão com exclusividade aqui. Olha só. O primeiro lugar que a gente tá falando da música. Eba! E se a gente pedir pra cantar? Vamos. Bora. Acordei com uma vontade louca de te ver de novo Sabe aquele fogo que se alastrou Subiu pra cabeça e no peito queimou O nosso combinado era uma noite, uns beijos pra matar o desejo E aí como é que faz? Quando uma boca faz o que Dez Bocas por aí não faz Quando o coração bate mais forte que a cabeceira da cama Aí o trem desgrama Aí o trem desgrama E quando o coração bate mais forte que a cabeceira da cama Aí o trem desgrama Aí o trem desgrama Foi só um caso, mas é um caso na outra semana O trem desgrama O trem desgrama O trem desgrama E aí como é que vai? Musiquinha boa. Essa é a composição de vocês? Da equipe de Ribeirão. Tá com a moda o pessoal. Pessoal de lá. Menina aqui de perto também. E vocês são compositores também? Não. Já tentamos. No começo a gente arriscou, mas chora. E não é nem de sofrência. Mostramos só pra mãe e a mãe me atçou batendo. Desistimos de compositor E vocês são bem humorados Vocês levam isso pro show também? Leva, né? Quase fez stand-up Vai ficar na música e não der certo Tamo até arriscando no show Colocar alguma coisa stand-up Mas a gente brinca, se diverte muito em cima do palco É bem espontâneo E o povo gosta Tá acostumado muito só com o romance Rir bastante com a gente em cima do palco também Começa com as palhaçadas, o povo gosta Graças a Deus, estão abraçando o estilo Eu lembro que Um dos dois dançavam Agora os dois Era só eu que ameaçava Agora o treino, ele tá pior que eu Ah, é? Tô ruim ainda, pelo amor de Deus Mas a gente brinca Faz um pouquinho Eu quase perdi pro funk esses tempos Um pouco, agora esse daqui Tentei mandar parar um pouco Porque aí eu não danço Fico mais de vergonha Aliás, a pessoa fala, dança pra mim Não, nem sai Essas coisas não saem tem hora Deixa eu ficar só com o microfone Já tá bom, vai Deu pra ele brilhar Ele canta, dança É um showman Então vale a pena Ô Lucas Bora com mais uma música? Vamos Vamos, o que tem pra nós? Luquinha, fala pra mim Teu coração Ai, vamos aproveitar e agradecer o Lucas também, né? Isso, isso é uma lenda O menino também tá com produção Tem estúdio É a lenda Vamos de notificação Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um na minha vida Eu sinto em te dizer Mas eu já superei Você Já doeu Mas hoje não dói mais Moda boa demais Pesada, né? Você é forte, hein? Seu caboclo tá com o coração partido E uma corda aperta Segurar pra não chorar No meio da música Tem que se segurar pra não chorar No meio da música É boa demais Pois é Pra recuperar então Bora pro intervalo? Bora E no próximo bloco A gente volta com mais música E mais bate-papo também Então não saia daí Que o Toca Viola volta já O programa Toca Viola já está de volta E hoje estamos recebendo E hoje estamos recebendo Luan e Sabadinho E a gente volta com música A gente volta com mais 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 música Me dê uma tonteira Traz uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Beleza, amor, achou nada Muito bom, meninos Agora queremos saber de vocês Como que é a relação da família Porque assim, às vezes Vocês tem que ficar o final de semana fora Às vezes sexta, sábado, domingo Como que a família vê a carreira de vocês? Olha, no começo a gente sofreu bastante Porque a família nossa é uma família simples Eles não tinham noção Eles achavam que tudo era impossível As pessoas vêem esse pessoal famoso Eles pensam É impossível chegar nisso daí O começo é difícil Acho pra todo mundo Porque do nada Você virar e falar Vamos montar uma dupla Vai ser cantor pra família É todo mundo É um e um milhão É a proteção deles também Que fica um pé atrás com a gente Até os amigos na cidade É um modo difícil É uma coisa muito difícil Então eu acho que eles ficam um pé atrás Mas pelo cuidado também Mas o tempo foi mudando Eles foi vendo que era aquilo que a gente queria mesmo Então acho que como toda a família Começou a apoiar Mas a distância sempre é um pouco difícil Que nem eu tenho meus priminhos Pequenos moram tudo com a gente Lá você fica doido Pensando nas crianças em casa Tem a família da minha namorada Também que sou muito apegado com eles Você fica distante sempre É difícil As estradas da vida Você ganha uma parte Mas você perde em outra Que é um momento em casa com o pessoal Que nem Réveillon, Natal A gente ainda não tem isso Faz muito tempo já Inclusive eu vi na internet Um vídeo que a Dani Foi protagonista Sua namorada Foi Ela me matou Mas foi Que bacana Sinal de que apoia Ela gosta mais que eu disso Que legal E no almoço Por exemplo De domingo A família A minha família é diferente Porque a dele é católica A minha é cristão Então é sempre indo de igreja Mas canta também Fica o dia inteiro Violão Minha família Vamos pôr de 200 Familiar que tem E 190 é músico A minha família inteira Quase é músico Então já vem dessa raiz E a dele Eu vou dele A minha é Todo domingo Lá em casa É modão E come solto Melhor dizer rico Matrigoso Matias Meu avô Já tocou muito tempo Em banda Meu avô Então Todo domingo É Só Cantaria Não tem como escapar Desde pequeno Sempre ouvir ele cantando Então Já me apaixonei pela música Enfim Encontrei esse Outro apaixonado Também pela música E Deu no que deu Mas todo domingo Sempre animado Também lá em casa Igual é a música Que tantos familiares Ou num show O pessoal sempre Pede pra vocês cantarem Ah eles gostam de modão Modão O vô dele O meu Pessoal mais de idade É raiz Modão não tem como Escapar Agrada a todos Uma coisa que Boate Azul Enfim Tantos outros por aí Que não tem nem como Você deixar de tocar Num show Até inclusive Tem uma na ponta Da língua aqui Bora Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E diz que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Imagina de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Essa não é uma moda Que tem a chuva Hino, né? O hino é nossa vez Outra é essa também Não pode faltar E meninos Hoje vocês vivem da música? Ainda não Eu ainda tenho Meus negócios por fora lá Mas tá quase Essa música agora A gente tá apostando bastante nela A agenda tem melhorado bastante Depois da maquiagem Nem a gente esperava Que ter um número tão expressivo No YouTube assim E ela deu uma agregada boa Pra gente material Agora com essa nova Eu creio que a partir desse ano que vem A coisa já vai dar uma mudada boa Com fé nisso Que aí vai Pode dar assim Uma deslanchada ainda Maior Se Deus quiser Mas tá equilibrando Tá em cima da ponte Pra 2020 O que vocês esperam? O que o público de vocês pode esperar? Olha que esse projeto novo Vai vir muita coisa boa A gente tá Tá bem esperançoso Em cima dessa música Até o pessoal Que tá produzindo E o compositor em cima Foi aquela música Você escuta de primeira Você sente que ela é tua Porque eu sou muito Sempre fui muito religioso Sempre pedi Sempre nas orações Vai Deus Você me mostra Porque a gente recebe Muita composição Você não sabe o que escolher E quando veio o Esco Eu tenho uma vez Falei Não Essa é a música Tem Vocês disseram no bloco anterior Que gravaram aí Com o Claudio e o Rafael Um milhão e seiscentos mil Isso Um milhão e seiscentos mil visualizações Tem algum artista Que vocês Tem o sonho Talvez de conhecer De gravar uma música Tem alguém especial Olha De conhecer Poucos assim Que a gente não conhece Que você tá meio Você tromba um daqui Outro de lá E a gente é bem carudo A gente é daqueles que dormem Na frente do hotel Você não fala com nós Não se joga no chão Tem amizade com bastante deles Assim já Mas Tem algum assim Aí eu gosto muito de Marília O Zé Neto Que é perto de casa Eu gostaria um dia Um Jorge Matheus Por exemplo Seria Um baita De um sonho A gente que Cresceu ouvindo eles Assim Claro Os antigos também Mas Pegamos aquela Fase mesmo É difícil até escolher Então é até difícil Porque A gente tem muitos Vida Bruno e Marrone Pelo amor de Deus Mato Grosso e Matias Que é tudo música Que a gente escuta Desde a infância Então fica até difícil Escolher É o pessoal Mais do modão E o universitário Fica ali Nem sabe Onde vai Deixar um Jorge Matheus E o Zé Neto Cristiano Vamos colocar esses dois Mais fácil Os outros E não é Toma pau na voz Se pegam E além da música O que mais Que vocês gostam de fazer? Qual que é o hobby? Eu sou muito de academia Essas coisas Ele é mais festeiro Mas eu sou mais de casa Eu gosto de Matheus Isso aqui Pra mim é um paraíso Isso aqui Eu fiquei doido Quando eu cheguei aqui Gosto demais disso Agora ele é mais carreira Eu só não tenho compromisso Eu acabo saindo um pouco Até Sou solteiro também Então Acabo Saindo um pouco mais Não tenho porquê Ficar muito em casa Mas adoro Tomar filme Tudo Gosto de jogar bola É o que eu faço Quando não Não tenho compromisso Com a música Assim Então vamos tocar mais uma música? Vamos embora Você me pede Na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais Te procure Pra sempre Te esqueça Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo O pedido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Outro hino Outro hino Ah, esse é demais também O povo gosta demais desses modão, né? Mas, gente, é bom demais É a base Você pega uma carninha Um churrasquinho Assim, você fica dez horas Cantando aqui Num lugar como esse Aqui e tal Ixi, fica Não é maravilhoso É de ir embora, né? Pois é Meninos, quatro anos Então, de dupla, né? Pra quem tá começando agora Qual a dica que vocês deixam? Olha, dedicação Dedicação Não tenta já chegar Vivendo da música É difícil Difícil A gente trabalhou aí Os dois primeiros anos A gente vê muita gente Que começa e abandona tudo Serviço, vai abandonando tudo E aí as coisas não Começa até vai bem Depois não acontece Aí acaba No final acaba Se tem a vontade De crescer profissionalmente A gente tem de amigo Começou na música Porque acabou Então E não, pô Não desiste não Que é difícil É muito difícil É clichê até falar Mas é muito difícil E é um meio que virou Não dá pra abandonar O pessoal usa muito também Pra aproveitar De quem tá começando Nós mesmo já caímos muito Em conversa Prestar bem atenção A gente tá investindo Porque é a parte mais difícil Hoje em dia Malandragem tá em cima disso Poucas e boas por aí Virou um comércio Que o pessoal Todo mundo tá em cima Então Dedicação Essa é a dedicação E joelho no chão Mas é isso que quer A gente tá com 4 anos E escuta muito Não, tá com 4 anos E ainda Tão tentando Assim, tá aí Não sei o que Tão E vamos Mais 4, 5 Tem muita gente Que já falou Eu já teria parado Aí, né Aí, né Põe no final O Cristiano estourou E tava com 15 anos Cantando já Muita gente A média O pessoal que estoura É sempre depois De um bom tempo Então, mas é isso aí Mas é isso aí Joelho no chão E que tudo vai pra frente Persistência Persistência E meninos Pra quem tá acompanhando O programa E querem Quem quiser conhecer mais Sobre vocês Como faz? Instagram Luan Sabadinho Arroba Luan Sabadinho As redes sociais Lá tem número pra contato Luan Sabadinho Também no YouTube Música nova 10 books Facebook Maquiagem permanente Lá tem tudo Contato As coisas Tudo certinho Muito obrigada Pela participação A gente agradece O convite mais uma vez A gente que agradece Fica muito feliz Que vocês tenham voltado Muito obrigada mesmo Viu? Obrigado a gente Nós que agradecemos E obrigada também ao Lucas Viu Lucas? Brigadão Não, menina É bom Esse é bom E a gente aproveita também Pra agradecer você de casa Pela companhia Muito obrigada Semana que vem A gente volta Mas antes de encerrar A gente lembra De agradecer Todos os nossos apoiadores A Estância Campo Novo Em Votoporanga O Paião Mineiro A Amarelinha Presentes E também A Andréa Penha Arquiteta Que colaborou Na montagem Do nosso cenário Por hoje é só E é claro Que pra encerrar O programa de hoje Tem que ser com música Bora lá? Vamos mandar a nossa de novo A que vai ser lançada Dez bocas O pessoal já ia gravando Na cabeça Acordei com uma vontade Louca De te ver de novo Sabe aquele fogo Se alastrou Subiu pra cabeça E no peito queimou O nosso combinado Era uma noite Uns beijos Pra matar o desejo E aí como é que faz Quando uma boca faz O que dez bocas Por aí não faz Quando o coração Bate mais forte Que a cabeceira da cama Aí o trem desgrama Aí o trem desgrama E quando o coração Bate mais forte Que a cabeceira da cama Aí o trem desgrama Aí o trem desgrama Foi só um caso Mas é um caso Na outra semana Luan e Sabadinho Valeu!